Olá, boa noite. Nós já estamos no ar. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites de segunda a sexta-feira. Sempre depois do radar a gente entra e fica até às sete horas da noite batendo um papo aqui com vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito imobiliário e direito de família. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Claro que vocês já sabem, vocês são nossos telespectadores assíduos e permanentes, isso que nos dá uma alegria muito grande. E sabem também que as respostas sempre são dadas por desembargadores, por juízes, por advogados, por professores, por pessoas que trabalham nessa área, em qualquer uma dessas áreas aí do direito. Então vocês podem mandar as perguntas para nós. As perguntas podem ser feitas através do telefone 3230 1530 do nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tve.com.br Pergunte, mas pergunte bastante. As perguntas chegam em grande número aqui, eu estava comentando há pouco, aqui que as perguntas chegam numa quantidade bem razoável e por isso a gente nem sempre pode responder a todas no mesmo programa, no dia em que elas chegam. Mas a gente vai fazendo força e todas serão respondidas com absoluta certeza. Está bem? Então está bom. Vamos ficar juntos, vamos fazer juntos esse programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que não é esse que está aí no ar, é o outro que está do lado, que é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, e comigo também. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, machado, tudo bem. Não, eu vou dizer porque é evidente que os câmeras não têm obrigação de conhecer os convidados, né? Têm obrigação de conhecer só o doutor Marcelo, mas também não avisei antes. E com o doutor Marcelo também nós temos hoje um convidado especial, que é o juiz do trabalho, o doutor Max Carrião Bruckner. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bom. Muito trabalho na justiça do trabalho ou não? Muito trabalho. Muito. Com a reforma, que ainda não entrou nos trilhos, as coisas aumentaram, diminuíram, estão no mesmo patamar? Dizem muito que diminuiu a quantidade de processos, mas não diminuiu nada. Teve uma... Todo mundo ajuizou um pouquinho antes da reforma e aí o pessoal pega a estatística ali do finalzinho, ah, diminuiu. Mas é só olhar os meses para trás que vai ver que está tudo a mesma coisa. Para você, juiz, continuou a mesma coisa ou até piorou? É, a mesma coisa. A mesma coisa. Não mudou nada. Então está. É porque tem muita... Essa reforma trabalhista, ela ainda vai se acomodando aos pouquinhos, ela vai entrando nos trilhos, alguma coisa vai mudar. O doutor Marcelo tem uma opinião, o doutor Marques tem outra, eu tenho outra. Eu nem tenho, porque eu, afinal de contas, não sou advogado. Mas é assim mesmo, doutor Marcelo. Ela vai aos pouquinhos, ela vai se acomodando. Exatamente. Na verdade, os advogados, principalmente, nós estamos aguardando que o TST se pronuncie sobre o tema, né? Traga enunciados, reformule as suas teses, as suas súmulas, né? Isso ainda não aconteceu, né? Então nós estamos ainda numa situação de insegurança, a gente não sabe exatamente ainda para que lado vai a bola, né, Machado? Como diria. Mas ela vai, daqui a pouco ela vai. Tomara. Ela pica, pica, pica e acaba tomando uma direção, né? Tomara. Tomara que seja assim. Mas você acredita que com a reforma agora os processos vão ser, vão ter menos pedidos aleatórios, assim, eles vão se concentrar mais naquilo que a pessoa realmente acha que tem direito, naquilo que ela pode provar. Até porque algumas coisas foram modificadas também e não é tudo que se pode pedir assim como se pedia, olha, pedia tudo. O que ganhasse, o que ganhar, ganhou, né? É, agora o problema é que aquilo que não ganhar vai ter que pagar os honorários da parte contrária, vai ter que pagar custas, começa a complicar um pouquinho. Dificultar um pouco, né? Sim. Pois é. Bom, doutor Marcelo, eu vou até então, vou lhe pedir o favor especial de me permitir que eu comecei aqui com o doutor Max, as perguntas de hoje. A primeira pergunta que eu tenho é de uma telespectadora anônima que, então, não se identifica, ela pede para não ser identificada, nem da cidade, e a gente respeita o anonimato dela. Trabalho como inspetora de alunos em uma escola. Sempre tive a informação de que só trabalharia quando tivesse alunos na escola. Mas, durante as férias, que foram de 30 dias, trabalhei em outras funções. Gostaria de saber qual a verdadeira lei sobre os inspetores de alunos, doutor Max? Bom, na nossa CLT, a ideia é a remuneração pelo tempo que o empregado trabalha, e não por cada atividade específica que ele faz. Então, se ela não tem um contrato que preveja que ela vai cuidar só dos alunos, ela pode ser pedido que ela faça outras tarefas. Então, o que pode acontecer é, em determinadas situações, se exigir atividades mais complexas do empregado. Então, por exemplo, a pessoa é contratada para retirar os pratos da mesa no restaurante. E aí ela diz, pô, mas além dos pratos, eu também tiro talheres. Será que eu não tenho um acúmulo de função? Não tem acúmulo de função, porque prato e talher é mais ou menos a mesma coisa. Um não vive sem o outro. Agora, se de repente, nas férias do cozinheiro, ela teve que ir para a cozinha e preparar os alimentos, bom, daí já é uma atividade diferenciada. Aí, nesse caso, sim. No caso dela, de inspetor de alunos, eu acredito que essas tarefas que ela fez durante as férias não devam ser mais complexas. Então, não teria direito a um acúmulo de função, alguma coisa assim. Eu até procurei para ver se tinha alguma coisa na convenção coletiva, no caso dela, mas não encontrei nada. Porque poderia, na convenção coletiva, dizer, inspetor de aluno vai trabalhar só com aluno. Bom, daí, nesse caso, ela não poderia ser deslocada para uma outra atividade. Mas, normalmente, a diretora da escola, ou as próprias escolas, elas convocam para um serviço inerente, ou que diga a respeito ao trabalho que ela faz sempre. Normalmente, um serviço compatível com a condição pessoal dela. Doutor Marcelo, a dona Alessi, aqui de Porto Alegre, ela pergunta o seguinte, gostaria de saber se tenho direito a sacar minha conta inativa, que é bem antiga, dos anos 70 e 80. Nunca mais trabalhei com carteira assinada. E daí, doutor Marcelo, vai receber esse dinheiro ou não? Vai, Machado. Vai. Tipo, eu vou responder presumindo que essa conta inativa seja a conta vinculada do Fundo de Garantia dela, certo? Ela disse que trabalhou na década de 70, na década de 80, e ela vai poder sacar, ela vai poder movimentar esses valores, porque se exigia, lá na época, que não houvesse nenhuma movimentação por um prazo de três anos ininterruptos. Não poderia haver depósito, aí então aquela conta seria considerada uma conta inativa do Fundo de Garantia. Então, eu acredito que ela não vai ter maiores problemas, porque ela disse que desde a época de 80, ela não trabalhou mais de carteira assinada. Então, eu acredito que ela, indo até a Caixa Comunica Federal, não vai encontrar dificuldades para fazer o saque desse Fundo de Garantia. E a propósito da pergunta, Machado, do Fundo de Garantia, sempre é bom a gente renovar algumas hipóteses de cabimento da movimentação do Fundo de Garantia. Por exemplo, nós temos o caso de doenças graves, deficiência ou doenças graves, que a pessoa também pode obter uma movimentação do seu Fundo de Garantia, o saque do seu Fundo de Garantia. Nós temos aqueles casos da casa própria, nós temos aqueles casos das pessoas com mais de 70 anos, que também já podem movimentar a sua conta do Fundo de Garantia. E nós temos aqueles casos de aposentados, aquela pessoa que obteve um benefício previdenciário, seja ele uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria especial, ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, essa pessoa possui direito de movimentar a sua conta do Fundo de Garantia. Mas a nossa telespectadora acredita, Machado, que não teremos problemas em relação à movimentação desses valores. Que bom, Dona Alessia, faça bom uso do dinheiro aí, tá bom? O Dr. Marcelo aí está quase que garantindo que a senhora tem direito. Não, e tem que retirar o dinheiro de lá, né? Porque o Fundo de Garantia a gente sabe que não é remunerado com... Claro. A remuneração é muito pequena, então... Doutor Max, aqui, ó. O Felipe, que é aqui de Porto Alegre, tem uma atividade que nem todo mundo quer, mas em todo caso ele é. São os síndicos de um condomínio, eu gostaria de saber quantas horas extraordinárias um funcionário que trabalha no prédio pode cumprir. Bom, a regra é que as pessoas trabalhem oito horas por dia, 44 por semana. Que normalmente dá oito horas de segunda a sexta e mais quatro horas no sábado. E pelo artigo 59 da CLT pode acrescer duas horas extras. Existem situações excepcionais, por exemplo, em hospitais que as pessoas fazem aquela escala 12 por 36, né? Trabalha 12 num dia e depois folga o dia seguinte. Mas a regra é de duas horas por dia. Uma pessoa que trabalha num prédio, num condomínio, essa pessoa pode fazer só duas horas por dia, no máximo. Sim. Então, tá, Sr. Felipe, tá aí a resposta para a sua pergunta, tá? Duas horas, pode tratar com o pessoal que trabalha com o senhor, que o direito permite duas horas por dia, a justiça. Doutor Marcelo, o Cláudio mora na cidade de São Leopoldo. Tenho sido convocado para trabalho extraordinário fora da minha jornada de trabalho. Cláudio, gostaria de saber, aqui ó, isso aí é quase que a mesma coisa, mas não é. Gostaria de saber qual o tempo mínimo entre uma jornada e outra. Vou me meter a dar um pitaco aqui, já pô, tem uma bola fora aqui. Mas tudo bem, doutor Marcelo, por favor. Vamos lá. É, Cláudio. Cláudio, aquele período entre o término de uma jornada de trabalho e o início de outra jornada de trabalho está previsto lá no artigo 66 da CLT e deve ser de, no mínimo, 11 horas. O trabalhador que encerra um expediente num dia, ele deve repousar no mínimo 11 horas para obter condições de trabalhar de novo no outro dia para ter, retomar a sua saúde física, a sua saúde mental, enfim. E para isso que serve o intervalo, certo? Vamos imaginar, Machado, que essa pessoa aqui, ela não tenha respeitado esse intervalo que nós chamamos de intervalo interjornada. Vamos imaginar, tu continua síndico do teu prédio, Machado? Não, eu não fui síndico, eu fui subsíndico. Ah, foi subsíndico. E agora, me deram uma chance de parar um pouco. É, normalmente, nessas assembleias gerais de condomínios, seja extraordinária, seja ordinária, nós temos aquela figura daquela pessoa da imobiliária que vai lá assessorar o síndico. Vamos imaginar que ele tenha lá o horário normal de trabalho dele, das 8 da manhã ao meio-dia, depois da 1 até às 5 horas da tarde. E que ele tenha sido convocado para trabalhar lá naquela assembleia geral daquele condomínio. E, normalmente, as assembleias gerais, elas acabam tendo algum tumulto, tendo alguma coisa e, às vezes, se prorrogam. Então, vamos imaginar que essa assembleia tenha acabado lá às 23 horas. Esse trabalhador, ele somente poderá retomar as suas atividades a partir das 10 horas do outro dia. Ele não tem que chegar às 8 horas da manhã, como é o contrato de trabalho dele prever. Por quê? Porque aí o intervalo das 23 horas de um dia até às 8 horas do outro, nós não temos às 11 horas. Esse intervalo não teria sido respeitado. Então, é muito importante que esse intervalo seja respeitado, seja para o bem do trabalhador, seja para o bem do próprio empregador, que poderá estar criando, inclusive, um passivo trabalhista e sem saber, Machado. Pois é, tem muitos índios que não sabem disso também. Eu acho que talvez, cabe não sabendo. É, deveria saber ou buscar orientação junto à imobiliária. É, normalmente a imobiliária, a administradora dá, indica o que deve ser feito. É, e a imobiliária, mais do que conferir pagamentos de valores, ela tem que pegar o recibo de pagamento e confrontar com o horário. Essa é a confrontação que deve haver. E não uma mera conferência de autenticação mecânica. Não, deve haver esse confronto entre o que está sendo pago e o período de trabalho. Doutor Max, a dona Mari Lise, aqui de Porto Alegre, ela diz que é funcionária de uma empresa e faz parte da SIPA. Gostaria de saber se durante o tempo em que estiver vinculado ao SIPA, tem estabilidade no emprego. Bom, Mari Lise, a estabilidade é para quem é o representante dos empregados na SIPA. Então, se ela for representante dos empregadores, ela não tem estabilidade. Mas essa estabilidade também é a que não se funda em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. O que quer dizer? É se a empresa, por exemplo, fechou a unidade em Porto Alegre, aí ela não vai ter estabilidade. Também se ela cometer alguma coisa ensejadora de uma justa causa, também não tem estabilidade. É só para o representante dos empregados e desde que não se funde nisso, motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Tem muita gente que acaba querendo entrar na SIPA pensando que não vai ser posto para a rua, mas não é bem assim, não é doutor? Não, não é bem assim. Se foi indicado pelo empregador, então não é bem assim mesmo. Não é bem assim mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer aqui. Eu acho que não tem problema, doutor Marcelo e doutor Max também podem entrar na jogada aqui. Um telespectador aqui de Porto Alegre pediu para não ser identificado, ele disse que trabalha há nove anos numa chácara. E o salário dele é de R$ 1.200. Ele quer sair e foi verificar quanto que ele tinha de fundo de garantia e ficou sabendo que tem R$ 1.300. Ele quer saber se esse valor está certo. Tem como saber isso, doutor Marcelo? Como é que é o nome dele? Não, é anônimo. Ah, anônimo. Assim, ele trabalha numa chácara, provavelmente ele seja empregado doméstico. Há quanto tempo? Há nove anos? Nove anos. Então, ele não vai ter direito ao fundo de garantia de todo esse período, certo? Teria que verificar o extrato dele, pegar o extrato do fundo de garantia e verificar se, a partir da obrigatoriedade do pagamento do fundo de garantia para o empregado doméstico, se o empregador dele fez esse depósito. Se fez, estaria correto. É esse o valor. E não tem os nove anos, porque se passou a valer, só depois... Foi na emenda constitucional, foi um pouquinho antes. É que quem trabalha na chácara, normalmente, é empregado doméstico, a não ser que a chácara tenha uma atividade econômica. Uma atividade comercial, claro. E o empregado doméstico só passou a descontar a funda de garantia depois de determinado tempo. Sim, exato. Depois de determinado ano, eu recordo exatamente. Não sei se foi 2013 ou 2015. Não, mas foi assim, eu me recordo de ter falado nisso nos programas anteriores aqui. Pelo valor do salário dele e de quanto tem de fundo, parece não estar certo. Muito errado, não. É, porque ele teria praticamente um ano só de depósitos aí, né? Então, por favor, o senhor que não se identificou, procure um advogado especialista em direito de trabalho, leve lá o extrato do fundo, né? Eu acho que essa é a única maneira de saber o certo, né? É, leva o extrato do fundo para poder, daí, confrontar com a legislação e verificar exatamente quando ele começou a receber esse fundo de garantia, se está correto isso. Doutor Marcelo, José Lopes mora aqui em Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte, uma faxineira que trabalha para uma empresa fazendo faxina em condomínios e que de manhã trabalha num prédio e na parte da tarde em outro, tem o direito de considerar hora trabalhada o tempo de deslocamento entre um prédio e outro? Machado, na minha opinião, sim, tem direito. Por quê? Porque, na prática, ela não está tendo intervalo, principalmente porque ela nos refere que está trabalhando para uma mesma empresa terceirizada, ou seja, dentro de um mesmo contrato de trabalho. E aí, essa empresa terceirizada possui dois clientes. Aí, vamos imaginar, um cliente é um condomínio lá na Restinga e o outro cliente é um condomínio lá no Rubemberta, na Zona Norte. E aí, ela exige que a nossa telespectadora trabalhe de manhã no condomínio na Restinga e se apresente a uma da tarde no condomínio da Zona Norte. E aí, ela tem que utilizar aquele horário intervalar para fazer o deslocamento. Então, ela não está tendo intervalo, na minha opinião, ela não está tendo intervalo, ela teria direito desse período como hora essa. Não sei se o doutor concorda. Eu já tive um, eu já julguei um caso parecido com esse, que foi de um professor que de manhã ele trabalhava, isso uma vez por semana, de manhã ele trabalhava em uma unidade da escola e à tarde ele trabalhava em outra. E ele fazia o deslocamento de ônibus entre uma escola e outra. Aí, nesse caso, eu considerei que ele não tinha o intervalo, porque ele passava o intervalo dentro do ônibus, passando de um colégio para o outro. E essa decisão foi confirmada pela 11ª turma do tribunal. Ah, então... Então, eu acredito que o doutor tenha... Acho que é por aí que a resposta do doutor Marcelo tem... O doutor Marcelo aprendeu bem na faculdade. A gente pensa aqui que não. É uma brincadeira só. A gente só traz aqui pessoas absolutamente conhecedoras das matérias que nós tratamos aqui no programa. Nós temos essa sorte. Doutor Max, a Eliana mora em Santa Maria. Ela diz que trabalha como auxiliar de enfermagem há oito anos. Tive câncer de mama e fiz o tratamento adequado. Agora me colocaram num setor do hospital muito perigoso. Ela está trabalhando na central de esterilização de materiais cirúrgicos, onde corro muitos riscos. É um lugar onde convivo com produtos químicos e, por ficar em área quente e fria, adquirir bronquite e vivo passando mal. Ela quer saber o que ela pode fazer, doutor Max. Bom, a Eliana pode ver se esse setor que ela trabalha se tem insalubridade e, como ela tem a saúde mais fragilizada, ela pode pedir para trocar de setor ou pedir para que essa insalubridade seja eliminada, que a empresa tome, que o hospital tome medidas para que isso não vá fazer mais mal para a saúde dela. Mas é uma situação complicada mesmo, difícil de verificar isso, até dela pedir para o empregador, é uma situação difícil. Difícil. Mas ela tem como solucionar. Tem como solucionar. O melhor seria ela realmente verificar se tem risco à saúde e tentar negociar com o empregador, conversar. Olha só, eu já tive meu problema de saúde, se eu não poderia trocar de setor. O melhor caminho para isso é uma negociação com o empregador. É, o que a gente sempre fala aqui, uma boa conversa sempre é solução para a metade das coisas. Sim, exatamente. O pessoal conversa, se acerta, trata das coisas e assim vai levando. É grande parte dos processos que a gente tem lá é falta de comunicação entre os dois. Acaba chegando lá porque um briga com o outro, não quer conversa, não sei o quê. É, doutor Marcelo, ainda bem que a gente não briga, não é, doutor Marcelo? Nós somos colorados e... Estamos bem, né? É. Vamos lá. Então tá. A dona Sandra não informou a cidade onde ela mora. Trabalhei na empresa, ela diz, qual é a empresa aqui, eu não vou dizer, de 2010 a 2012. Coloquei na justiça, pois a empresa simplesmente mandou todos os funcionários embora, pois estava para falir. Meu advogado fez acordo para que eu recebesse a indenização em dez vezes. Aceitei, mas até agora não recebi nenhuma parcela. O advogado sempre diz que o assunto está no fórum, que ele está no fórum e nunca tem uma resposta clara. Gostaria de saber se tenho possibilidade de receber alguma coisa ou então devo esquecer o assunto. Boa noite, Sandra. Realmente nesses processos em que a empresa acaba entrando num processo de falência, esses processos são mais dificultosos, são mais demorados, enfim, são mais penosos para a obtenção desse crédito. Eu não sei se exatamente esse é o caso. Se porventura tu estás tendo alguma dificuldade de comunicação com o teu advogado, tu tem saída, tu tem saída. O processo é público. E aqui eu deixo um recado para todo mundo. Se por acaso vocês estiverem com alguma dificuldade de comunicação com o advogado, o advogado eventualmente não dá um retorno ou vocês não entenderam exatamente o que está acontecendo, vocês podem ir até a própria Justiça de Trabalho, por exemplo. O seu processo de 2010, 2012 é um processo físico ainda. Aqui em Porto Alegre foi implantado o sistema eletrônico, se não me engano, em setembro de 2013. Então, é um processo físico. Você pode ir até lá, manusear o seu processo, tentar ler ali, tentar entender e até mesmo pedir alguma informação para o servidor que estará lá. Ele está apto a lidar algum tipo de informação. A Justiça de Trabalho possui também um setor, logo que você entra na Justiça de Trabalho, à direita ali, o CAP, Centro de Atendimento ao Público, é destinado também a prestar informações para as partes. Ressalto que, se houve a falência, no teu caso aqui, da empresa, tu terás que procurar informações no processo falimentar, que daí não é na Justiça de Trabalho. Aí tu vai ter que ir no fórum, provavelmente, e ir até lá para obter informações, por exemplo, se já houve algum tipo de pagamento. E a informação principal é se ainda há bens, se aquela falência ainda tem bens para gerar algum tipo de crédito. Se na falência não há mais bens, aí realmente tu vai estar com o teu crédito realmente ameaçado, porque, pelo que eu vejo na pergunta, ainda não tem uma empresa, digamos assim, garantidora, uma tomadora de serviço que responde subsidiariamente ou solidariamente, não tem um grupo econômico, só tem aquela empresa ali. Então, respondendo a tua pergunta, para saber o que está acontecendo, teria que, então, ir até o fórum no processo de falência ou até a Justiça de Trabalho para verificar isso. Trabalhador nenhum é refém de advogado. O processo é público e vocês têm todo o direito de ir até qualquer um desses órgãos para fazer a consulta ou o processo de vocês. Está bom, dona Sandra? Está bom para nós também, porque o nosso horário, o nosso tempo terminou. Doutor Max, não foi muito difícil, não? Foi bem fácil. Não, foi muito bom. Foi bom. Agradeço o convite. E passa muito rápido, hein? Toda vez que o senhor for convidar pelo doutor Marcelo ou pela produção do programa, por favor, compareça, porque nós gostamos muito da sua presença aqui. Muito obrigado. Foi muito esclarecedora a sua presença aqui e as suas respostas também foram. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, Machado. Volto sempre. Está bom, muito obrigado. Pode trocar depois por uma gravata que seja o xadrez de vermelho, mas deixa assim também. Lembrando a vocês que esse programa terminou, mas amanhã eu estarei de volta aqui. Quarta-feira eu vou falar de direito do consumidor. Seis e meia estará comigo, doutor Santini. Agora vocês ficam com um programa sobre economia aqui na TVE. Eu agradeço a todos e volto amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho